Bem-vindo ao canal Thiago Murilo Food Truck, o maior canal especializado em trailers e food trucks do Brasil. Eu sou o Thiago Murilo, sou fabricante especialista em trailers e food trucks. Tudo o que você quiser saber do mundo dos food trucks, fala comigo! Hoje eu estou dentro de um trailer gigante, olha só que bacana, eu vou até dar uma licença aí pra você ver. Não repara, tem umas coisinhas aí que ainda tá fabricando o trailer, tá nos retoques finais aí. Tá tirando uma tintinha que passa, uma colinha que saiu pra fora e tal. Colocando um parafuso, um rebite aonde que não tinha colocado e assim vai. Então, muito bacana esse trailer de 5 metros, prateleira aérea, tem prateleira embaixo. Eu vou mostrar ele pra você e inclusive esse é o assunto de hoje. E aí, trailer de 5 metros, o que eu preciso saber pra ter um? O que eu preciso fazer pra ter um? Qual carro precisa? Qual carro aguenta? Qual carro não aguenta? Qual carta que você precisa? Os alimentos que você pode vender aqui, o que você pode fazer, a disposição. Então, nós vamos destrinchar um trailer de 5 metros aqui juntos, tá bom? E esse aqui vai ser o trailer que eu vou mostrar pra você aí passo a passo tudo. Você vai ver gaveta do caixa, se tem outra gaveta também, pia, caixa d'água, reservatório de água suja, o piso, vamos falar das paredes. Vai ser muito legal esse vídeo, tá? Fica até o final e se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Vou aproveitar e já falando em dúvida e comentários, se você quiser falar comigo reservadamente, vai lá pro Facebook, procura Tiago Murilo Food Truck no Facebook ou você pode fazer isso no Instagram também, procura Tiago Murilo Food Truck no Instagram. E aí você manda uma mensagem lá em box ou no direct e eu vou estar te respondendo, tá bom? Mas se você tiver dúvida, deixa aqui nos comentários que é muito legal a gente interagir, a gente trocar uma ideia juntos, né? Outra pessoa que tiver uma dúvida igual a sua, ela vai ver a resposta e já, pô, peraí, então aprendi mais. De repente ela já evolui aí a dúvida e acaba você também aprendendo algo mais com a dúvida daquela pessoa que você nem tinha pensado nisso, tá bom? Então se inscreva aí no canal, aperte o sininho do lado pra você ser notificado quando eu postar um vídeo como esse e bora falar do trailer de 5 metros. Primeira coisa que eu acho importante falar. Eu vejo, sim, algumas pessoas, né? Ah, Tiago, eu quero um trailer de 5 metros, 5 por 2 e tal. Falo, bacana, o que você vai vender? Ah, vou vender açaí ou eu vou vender lanche ou eu vou vender, né, um desses. Pizza, aí tudo bem, cara, bacana, mas você vai vender muito assim, você vai fazer um evento, quantas pessoas vão trabalhar aí dentro do trailer? É pra 5, 6 pessoas? Porque aqui cabe, cara, muita gente, olha o tamanho desse trailer, cabe muita gente trabalhando aqui, muita gente é 5, 6 pessoas mesmo. Então pode ter uma pessoa aqui no caixa pegando bebida, uma outra pessoa pegando bebida, 3 pessoas pegando bebida, por exemplo, e 3 pessoas montando o lanche lá, ou montando a pizza, né, assando a pizza, ou que seja aí o açaí. Então é um trailer todo com freezer aqui e aí tem as pessoas vendendo bebidas, né, e as outras montando o açaí. Então é um trailer muito grande. Ah, não, Tiago, eu vou trabalhar aqui, de repente, na porta da minha casa, um movimento tranquilo e tal. Então você às vezes tá fazendo um orçamento de um produto muito mais caro que você vai acabar nem fechando. Ah, não, achei que era mais barato e tal. Então pra você não perder muito tempo, eu sempre dou, né, uma mini consultoria, vamos dizer assim. E te pergunto, até pra eu não ficar perdendo muito tempo também, respondendo aí, né, ah, um trailer de 5x2 vai custar 40 mil reais. Você vai, uuuh, não, o cara tava pensando em 15. Então já direciona você a um trailer próximo aí, né, de 15 mil, que vai te atender, que vai ter o equipamento que você precisa. Então é isso, basicamente. Então você dimensiona o trailer conforme a necessidade de atender o cliente. Ah, não, Tiago, a gente vai fazer um evento, vai vender muito, vai tá só nós lá vendendo o alimento que vocês vão vender aí, só nós vendendo um lanche, então nós precisamos realmente de um trailer grande. Aí sim, bacana, esse é um trailer que vai realmente te atender. Agora também tem gente que, ah, eu gosto do 5x2 porque ele tem dois eixos, né. Então, ah, dá mais estabilidade. Não dá, já tem um vídeo falando sobre isso, né, se você quiser assistir, vou deixar aqui no card também. Aliás, o card aparece aqui, né. Então, se você dá uma olhada lá, se você achar que o trailer 5x2 é mais estável, né, que não tem, eu explico bem aí. Não acontece nada disso, não. Mas, resumindo, realmente, tem gente que acha mais bonito o trailer com dois eixos. Então, você pode, de repente, não precisa ser um 5x2, você pode pegar um 4x2 ou um 3x2, até mesmo um 2x2 com dois eixos, fica bonitinho, fica diferente. Dá um ar de mais força, né, mais robusto, assim, mais carga, mais peso. E, de fato, você colocar mais eixo não necessariamente é pra suportar mais peso, porque não adianta nada você pôr um eixo a mais e manter a mesma estrutura. E colocar um monte de peso, aí a estrutura não aguentar, resumo, né, você vai ter um trailer torto aí, um trailer desbalanceado. Então, o ideal é, coloca dois eixos, coloca o freio e passa esse trailer pra uma tonelada e meia, duas toneladas, aí você, né, de peso bruto total, tá? Não que o trailer sozinho vá pesar tudo isso. E aí você reforça a estrutura dele. Então, se chegar aqui com saco de cimento, por exemplo, pode colocar à vontade aí e jogar que ele vai aguentar. Agora, se você pega um trailer que é pra pouco peso e coloca muito peso nele, ele não vai aguentar, né, vai durar menos, no mínimo. Se não quebrar durante a viagem aí, vai com o passar do tempo quebrando e desgastando mais. Então, você tem que saber o que você tá levando, o que você vai fazer, o que você vai levar, quanto pesa e tudo, né, é um... Vamos dizer assim, você tem que calcular, você tem que saber. Não pode chegar e sair colocando mesa aqui dentro, cadeira, um monte de coisa de ferro e querer, vai, vou viajar e fazer uma viagem um dia inteiro aí. O trailer pode ser que não aguente, né, normalmente aguenta. Se estiver dentro da carga, vai aguentar. Mas se estiver muito mais pesado do que ele aguenta, pode ser que na primeira viagem aí você já tenha prejuízo. E eu já vi isso acontecer, viu, não acho que, ah, só com os outros... Apesar que também quem eu vi acontecendo, levou, tipo, sei lá, duas toneladas num trailer que era pra 750 quilos. Então, é complicado, né. A pessoa até falou, falou, não, Thiago, realmente eu levei ali mais bebida, mais carga e tal, não tem problema. Reforma aí, faz o que precisa fazer e bora trabalhar ganhar dinheiro, que o pessoal ganha bem, viu. Você vê, duas toneladas de alimento não é pra quem vende pouco, né. Inclusive, recomendamos depois trailer de 4 metros, 5 metros, acabaram comprando e tal. Então o pessoal cresce bastante aí e vê que o negócio é bom e aí começa a investir. Então, trailer de 5 metros pra quem tá chegando agora, de repente não é o ideal. De repente você começa com o menor e depois passa pra o maior. Ah, mas eu vou perder dinheiro. Aí você tem que ir vendo como que você faz pra não perder e tal, pra amortizar, né. Amortecer essa perda. Mas, troca de trailer, troca de produto, vamos dizer, no modo geral, você realmente vai, né. Vai ter alguma perdinha aí sim, com certeza. Mas no final do investimento você vai ter ganho, você vai ter lucro, né. Porque um trailer desse aqui dá muito dinheiro. Olha que bacana aí, ó, a gente tem o balcão dele todo inox, muito bacana, muito bonito o balcão. No caso aqui tá com inox brilhante, mas pode ser inox escovado também, fica legal. Você tem as prateleiras embaixo, olha o tanto de prateleira embaixo que tem. Tem a prateleira aérea, como eu tinha dito, aqui você pode pôr um pão, colocar alguma mercadoria mais leve, né. Não vai pôr uma mercadoria pesada, ela cai no chão, amassa tudo aí. Além de estragar o trailer, estraga a mercadoria também. Então, nessa prateleira de baixo você pode colocar um pouco mais de peso, tá. Olha o piso que bacana, o piso é 100% alumínio, não tem madeira embaixo, tá. Então o pessoal costuma colocar aí, algumas empresas costumam colocar madeira embaixo. Eu não coloco madeira, eu não gosto de trabalhar com madeira, porque a madeira estraga realmente. Eu já reformei muito trailer com madeira estragada, então depois a pessoa não sai dessa madeira pra ela conseguir retirar essa madeira de cima do trailer aí. É muito difícil, porque debaixo do piso é muito difícil, porque você imagina a porta, ela tem ali uma madeira pra depois abrir, aí você tirou a madeira, olha o tanto de espaço que sobra. Então tem que ter muita cautela, muito cuidado. Se você puder investir num trailer com piso puro, ótimo, parabéns, show de bola. E olha a pia de inox que a gente tem no trailer, olha que bacana. Olha ela funcionando, você aperta o botão e ela sai água. Muito bacana, muito bonito. Fica muito legal e muito higiênico também, né? A gavetinha caixa. Olha que show de bola você guardar o dinheiro aí, né? O seu movimento do dia a dia. Nossa gaveta caixa é bem espaçosa. Você tem um fundinho ali que dá pra você guardar alguma outra coisa, um celular, alguma coisa fora do dinheiro, né? Ou até mesmo algum montante de dinheiro. Não é recomendado deixar, né? Perigoso. Mas você pode guardar sim. Tem bastante espaço na gaveta aí. Olha a nossa iluminação, que bacana. A gente tá usando uma lâmpada LED reforçada, tá? Não é uma lâmpada LED comum. E tem muita claridade no trailer. Pode ver que é dupla aí a fita de LED, né? Que tem dentro dela a iluminação. Então é muito reforçado. Muito bacana mesmo. Fica bem clarinho o trailer. Fica bem bonito. Chama atenção de longe, tá? Olha as tomadas, ó. Você pode colocar o tanto de tomadas que você precisar. Claro, tá vendo o disjuntor? O ideal é que você dimensione, né? As tomadas pro disjuntor certo. Pra que você tenha realmente as tomadas corretas, tá? Pra você não ter sobrecarga, não ter nenhuma falha. Então é importante, né? Que você explique pra nós quando a gente vai fabricar. Ó, Thiago, eu vou usar esse equipamento. Esse equipamento é mais forte e tal. A gente monta uma tomada mais forte pra você. A entrada de energia no plug stack. É um plug industrial. É um plug que aguenta o trabalho do dia a dia. Ele é prova de chuva, é prova de água. Então, muito bom esse plug, muito bacana. E com certeza você vai ter tranquilidade aí na sua parte elétrica, tendo um trailer com esse plug. Olha os amortecedores na janela, que bacana, ó. Isso ajuda muito a abrir. Olha o tamanho dessa janela que a gente fez nesse trailer de 5 metros. E ajuda a abrir aí a janela com muita facilidade. Uma mulher consegue abrir. O difícil, na verdade, aqui tá fechado, tá? Porque a janela é bem grande, mas abrir é fácil. Olha o balcãozinho embutido na janela, que legal. Aí o cliente chega e coloca o celular, a carteira dele ali. Não coloca lá em cima do seu balcão, né? Não invade a sua área. Então, isso é muito bom, é muito bacana também. Isso ajuda muito. E fica bem discreto, né? Embutido na janela aí. Então, você não precisa ficar tirando o balcão, guardando separado, né? Mais uma coisa pra dentro do trailer. Não, já fica ali bonitinho, discreto, moderno e super higiênico. Olha esse revestimento interno em ACM. Que bacana. Ficou muito bonito. Olha o brilho que tem o ACM, né? Branquinho. Cara, esse trailer ficou lindo. Estrela é revestido. Ele é isolado termicamente. Muito bacana. Esse trailer, ele segura bastante o calor do lado de fora. É claro, né? Não vai segurar. Ah, aqui dentro é fresquinho. Não existe. Aqui não tem ar-condicionado. Não é esse o caso. Mas você pode pôr a mão, né? Na parede, no teto. Não vai queimar. Se você põe a mão numa lata direto no sol, vai queimar igual para ela. A ideia do cliente foi top de colocar esse revestimento em ACM. Por dentro, hein? Ficou show de bola. Olha a coifa. A coifa inox. Tem o exaustor, tá vendo? Para puxar a gordura para fora. Uma coifa bem moderna, bem bonitinha. Simples e barata, tá? Então não é uma coifa das mais caras, não. Para ficar aí enchendo o seu orçamento também, aumentando. É uma coifa que funciona, tá? É uma coifa que faz o trabalho que ela fez para fazer, que é jogar a gordura para fora. Do lado de fora, olha esse adesivo que sensacional. Um trailer muito bonito, muito brilhoso. Adesivo invernizado, top de linha. Praticamente não existe no mercado quem faça um trailer com um adesivo desse, tá? Isso aí é praticamente uma exclusividade aí, Thiago Murilo Food Truck. Muito bonito, adesivo digital. Você pode colocar a sua marca, as cores e as imagens que você quiser. O trailer fica lindo, fica com a sua cara. Isso deixa o trailer top. Esse cliente do caso pediu essa portinha aqui para respiro, né, da máquina de sorvete que ele vai colocar aqui bem em frente. Então, para baixar a temperatura da máquina aí, o ideal, o próprio fabricante recomenda que tenha, né, uma ventilação. E nesse caso é atrás, já instalamos com ventilação para baixo, tá? Saía no fundo do trailer. Então, muito bacana, sensacional essa ideia. O cliente que pediu, falou, ah, Thiago, faz uma portinha que eu quero abrir, eu quero fechar. Então, falei, bacana, vamos fazer sim. Qual carro puxa esse trailer? Pessoal, qualquer carro puxa, puxa, mas não é recomendado você puxar de carro baixo, tá? Então, o carro baixo é um trailer, é um engate para 500 quilos no máximo e esse trailer é para uma tonelada e meia. Então, você tem três vezes o que suporta. Mas, claro, agora aqui, vazio, ele está na casa aí de 700 quilos. Então, está passando um pouquinho só. Documentalmente falando, é o que eu sempre digo, né, pode ser que algum policial chegar e falar, ah, não, você está errado e tal, nós vamos ter que deixar aqui o veículo, sei lá, você tem que chamar outra pessoa para rebocar, não sei. Pode acontecer, nunca vi acontecendo, tá? Mas pode acontecer. Agora, falando em acidente, né, em coisa grave assim, aí você tem que cuidar. Então, Thiago, eu vou puxar com o carro baixo. Pode puxar. Mas, olha, cuida do seu engate. Para, se você for fazer viagem longa, para, observa o engate, vê se está tudo ok, se está inteiro, chacoalha ele, entendeu? Então, é as dicas que eu sempre dou, inclusive eu tenho vídeos aí falando de engate, tá? Vou pôr um pouquinho no card também. Qual carta eu preciso para puxar esse trailer? Bom, vamos basear numa média, tá? Porque tem trailer de mais de duas toneladas e tem trailer de menos aí, pouco menos, 900 quilos ou mil quilos, uma tonelada. Então, qual carta, né, qual CNH eu preciso ter para dirigir esse trailer, para puxar esse trailer? Bom, vamos falar em uma tonelada e meia. Se você puxar com um carro de mais uma tonelada e meia, vai dar 3 mil quilos, pode puxar tranquilamente. Porém, lembrando, né, ressalto que o engate, provavelmente de carro de uma tonelada, é um engate para 500 quilos aí. Então, não abusa do engate, toma muito cuidado. Thiago, eu vou puxar com uma caminhonete. Aí sim, passa e passa muito, porque são 3.500 quilos que o DETRAN, né, o DENATRAN, determina que a categoria B pode puxar até 3.500 quilos. Então, 3.501, você já tem que ter a categoria, né, a carta C ou D. Então, eu já fui logo na D, já tirei logo a carta D, porque a C, para mim, não era muito interessante. A D também não tinha muita utilidade, mas assim, para dirigir, né, puxar os trailers, seria ela. Então, eu falei, vou já me antecipar aqui. Nem sabia que seria necessário, obrigatório. Tirei porque eu falei, cara, eu tive uma carreta, cara, enorme, assim, a carreta de 11 metros de comprimento que eu tinha que dirigir. E aí, é complicado você dirigir uma carreta de 11 metros com a carta B de bola, né. Falei, vai que pare de alguma coisa. Então, foi por esse motivo também. Falei, vou tirar logo a carta D aí e vamos ver o que acontece. Até tinha aquela dúvida, né, se é articulado ou não e tal. Mas não tem problema, abaixo de 6.000 quilos, você pode dirigir com a carta D de dado devido ao peso. Você pode dirigir até articulado com a carta B de bola, desde que não passe de 3.500 quilos. Então, basicamente é isso. Teve um vídeo do mimimi aí, vou deixar aqui no card também, ó. O mimimi falando aí de, ah, porque a carta B de bola pode até 6.000 quilos, não pode. Eu gravei um vídeo deixando o meu comentário aí. Então, já tem o meu comentário e minha opinião, né. Minha sugestão, inclusive. Pessoal, para de mimimi e vamos tirar a carta. Vamos ter motoristas, por mais motoristas profissionais, vamos assim dizer, né. Velocidade que você pode dirigir esse trailer, né, nas rodovias, ele já é considerado como carga pesada, tá. Mesmo que você estiver com uma carretinha, você é considerado carga pesada. Então, se estiver marcando 90, você dirige a 90. Se estiver marcando 80, você dirige a 80. Caso estiver mais que isso que eu nunca vi, pode dirigir mais que isso. Mas eu vejo aí a 80, 90 ou menos, né, nunca mais. Então, nunca vi um caminhão, por exemplo, poder dirigir a 100 por hora. Não que eu saiba no Brasil, mas pode ter que em algum lugar. Deixa aí nos comentários aí, se você já viu. Então, a princípio, eu não conheço, tá. Os dois eixos, ajuda ou atrapalha? Ou não muda nada? O que o Tiago tem a dizer aí dos dois eixos de um trailer de 5 metros como esse? Trailer de dois eixos, normalmente, ele agarra mais nas curvas, tá. Então, se você tiver a necessidade de ter um trailer de dois eixos, tenha. Se você não tiver a necessidade que é só por estética, pode ter também. Mas você vai gastar mais pneu, você vai gastar mais combustível, vai desgastar mais o seu carro. Por quê? Você tá puxando, né, uma roda pro lado ali. Ele não é aquela roda boba que vira, né, junto com a sua curva, junto com o carro. Não. Ela vai ficar travada e você tá puxando pra lá e pra cá. Os pneus da frente, normalmente, gastam mais do que o de trás. E isso dá mais peso. Você vai gastar... Você tem mais peso, tanto na puxada, né, vamos dizer assim, na curva, quanto mais peso de carga mesmo. Falando, por exemplo, se o trailer pesar 500 quilos, ele vai passar a pesar quase 600 quilos. Porque tem um eixo a mais, pneu, roda, tudo a mais. Então, é de se ponderar. O de 5 metros eu recomendo. Já coloca por causa do balanço, né. O trailer é muito grande. Então, pra você balancear, vamos dizer assim, literalmente, você põe dois eixos. Que aí ele tolera mais peso na frente, ele tolera mais peso atrás. Então, você acaba ficando aí balanceado, tá. Então, isso ajuda muito. Se for um trailer de um eixo só, se você tiver mais peso na frente, pra você arrancar aquele peso do chão, é difícil. E nem é recomendado. Principalmente se você for pegar a estrada aí. Não coloque muito peso só na frente ou muito peso só atrás. Dá uma equilibrada pra você fazer uma boa viagem. Basicamente, um vídeo longo pra falar de trailer de 5 metros. Com certeza, escapou alguma coisa, né. Não vou ter falado tudo. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. A dúvida que você tem ajuda outras pessoas também a ver o que eu respondi. Então, a gente vai interagindo, todo mundo junto. Muito bacana. Tô muito feliz com o canal. Sejam todos muito bem-vindos, tá. E vamos fazer esse canal crescer. Ajuda aí. Deixa nos comentários. Tiago, você podia gravar vídeo sobre isso. Você podia fazer aquilo. Dá a sua ideia, né. Fala o que você acha aí. Interessante eu estar fazendo no canal. E eu vou fazer, tá bom? Negócio fechado aí com vocês. Desejo muito sucesso a você. Forte abraço. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá.